Um rapaz mandou uma sugestão pra mim, eu achei que era bacana, sabe? Eu falei assim, sargento, nós temos que criar a minha arma, a minha vida, que seria um projeto pra que o pobre possa ter sua arma, o cara aquele bem pobre mesmo, porque a arma hoje se tornou, e eu falo assim, de peito aberto e com bastante propriedade, ela se tornou um bem essencial, ela se tornou um bem essencial. Ela já não é mais um negócio supérfluo que você... É tão essencial quanto você ter um meio de locomoção, como você ter uma roupa.